Meninas, hoje eu vou trazer pra vocês esse Shopping 950 que fica na rua Monsenhor Andrade, número 950, esquina com a rua Oriente, próximo à esquina com a rua Elisa Wittaker, próximo ali ao Shopping Total Brás, ao Shopping Nilmau, tá? De fácil acesso pra quem vem da região da Valtier, é um espaço de bolsas bem bacana, vocês vão gostar. Bom, gente, entrando aqui no Shopping 950, eu vou mostrar pra vocês todo esse corredor aqui, ó, é só de bolsas, todo esse corredor, ó. Que box que é esse aqui? É, o 6. Box 6, as de palha estão 12. Sim, qualquer uma dessas aqui é de 12. 12 no atacado? É. E no varejo? No varejo é 15. No varejo é 15. Pessoal, essa aqui de 10 é forrada pra praia, 10 reais, ó, e ela é forradinha aqui dentro, ó, que bacana, pra levar pra praia, pro clube, né? Bem legal. Ó, esse é um dos botes aqui do Shopping 950, tá? Ó, tem muita variedade de bolsas aqui nesse shopping. Olha, mochilinhas, 10 reais, aí, criançada que já voltou, né, pra escola, bem bacana. Ó, tem a da Letty Buggy. E quanto tá essa da Letty Buggy? Tá, a Letty Buggy, 20 reais. Olha só, que bacana. Olha essa do Mickey, gente, que coisa mais linda. Gente, atacado 17, varejo 20. Olha que legal, tá bem feitinha, né? Lá no vermelho também, coisa mais linda, bacana, hein, gente? Conferi, esse é um shopping novo, não faz muito tempo, ele tá funcionando desde o ano passado aqui na Rua Oriente. Entrando, corredor principal aqui, tá? Aí vocês logo vão ver, box 07. Alguns box ainda estão fechados, tá? Esse box é bem bacana, tem umas peças bem legais, olha, gente. Quanto tá saindo a mochilinha? Tá, 25. 25 no atacado ou no varejo? No atacado. E no varejo? 30. 30 no varejo. E essas bolsas aqui? Tá 25. 25 atacado? Isso. Varejo? 30. Que linda. Olha. Essa outra também, 25? 25. Mesmo preço, gente, 25, 30 no varejo. Tá bem bacana o preço aqui, hein? E essas que são muita tendência, essas aqui estão quantas? Ela vem com a bolsinha, né? 25 também? Sim. E 30 no varejo? Isso. Olha que legal as cores. Bem legais as cores pro verão, né? Ó. E essas outras também, o mesmo preço? Essa é 30. 30 no atacado e 35 no varejo? Isso. Olha, gente. Bem bacana, hein? Olha que bonita essas. Essas é 30 também? Essa é 25. 25. Legal. Gostei desse box, venham conferir, tá? Ó. Vou filmar pra vocês aqui, ó. Box 009. Tá? Box P14. As bolsas aqui estão 13 no atacado. 15 no varejo. Ó. São bolsas inspirações. Tá? Ó. O precinho tá bem bacana pra revenda, né? E tem uma quantidade boa de cores, ó. São cores neutras, né? Então dá pra combinar aí com bastante coisa. Ó. Que legal. Isso é mais um box aqui dentro desse shopping. P16, gente. Olha só que bacana. Tem muita inspiração. Quanto sai essas mochilinhas do Mickey? Oito. Oito reais no atacado? No atacado. E no varejo? Dez. No varejo dez, oito. No atacado ou varejo dez? E essa aqui? Essa aqui é um pouquinho maior, né? Quanto tá essa? Treze reais no atacado e quinze no varejo? Gente, olha que lindinha. Que bacana, gente. Esse box tem bastante coisa. Ó. A mochilinha. Essa aqui é um pouquinho maior daquela que eu mostrei pra vocês. Olha o preço. Quinze reais, gente. Muita coisa barata de bolsa. Olha essa, gente. Essa aqui é a inspiração arejo, tá? Quanto sai essa daqui? Três. Treze reais, gente. Uma bolsa aqui é a inspiração arejo. Treze reais, tá? E no varejo, olha. Bolsa inspiração. Muita coisa aqui, ó. Olha só. Treze reais. Olha. Pra revenda tá excelente o preço, hein? Meninas, oito reais essas mochilinhas. Dez no varejo. Olha só. Também a inspiração, tá? Ó. Tá? Não é couro. Lógico, até pelo preço que eu tô passando pra vocês, né? Olha só. Olha que bonita. Três reais, gente. Três reais. Olha essa preta, que bacana. Tchau. Essa preta tá bem bonita, hein, gente? Três reais, ó. Só você comprar uma bolsa de cada cor, uma bolsa de cada modelo. Cada dia vai pro trabalho, pra balada, com uma bolsinha diferente. Legal, né? Box P22, gente. Olha essa mochilinha da LOL. Quanto tá a mochilinha da LOL? Hã? Treze no atacado. Treze no atacado. E no varejo? Quinze. Quinze no varejo, gente. Fala se não é pra deixar a meninada enlouquecida. Coisa mais linda. Eu sei que essa LOL rola bastante aí nos desenhos, né? E a meninada fica encantada. Olha só. Quem não quer uma mochilinha dessa, gente? E olha só o que tem nesse box. Olha. Essas aqui também é treze? Ó. Todas são trezes aqui. Todas treze reais. Quinze no varejo. Olha só. Essas também. Gente, treze reais. Olha isso. Do Mickey. São mochilinhas de inspiração. Quinze no varejo. Que bacana, gente. É um box que fica quase no final do corredor. Olha a quantidade de mochilas, de bolsas que esse box tem. Tá? E o preço tá bem bacana. Treze reais, gente. Olha. Treze reais. Ó. A qualidade. Tá? Não é cor. Não sei se vai durar. Quanto tempo vai durar. Mas eu achei bem bacana, viu, gente? Olha. Que linda. Quanto sai essa daqui? Dez. Dez reais, gente. Olha só. Dez reais. Olha. Essas tem... Esse modelinho é tiracolo, né? Quanto é que sai esse daqui? Dez também? Dez reais, gente. Ó. Dá pra levar uma de cada cor. Olha aquela. Da Minnie. Aquela é treze. Toda essa parte aqui, gente. Dez reais. Dez reais. Olha. E no varejo? Treze ou doze? Faz aí um descontinho, né? Dez reais. Olha, gente. Que lindas. Mais baratinho. Seis no atacado. Oito no varejo. Essas mochilinhas estão usando muito pra você sair, né? Num evento que você não precisa levar muita coisa. Olha só. Olha as cores. Olha só essa. Eu vou levar uma pra mim. Porque tá muito linda. Né? Até que se não durar muito também, seis reais, gente. Oito reais. O que que é? Não é nada. Olha só. Que lindas. Venham conferir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desta dica. Porque essa dica é bacana. É barata. Se inscreva no meu canal, tá? Deixe o seu like. Beijos. Obrigada. Obrigada. Obrigado.